A cruz que me deu Jesus Cristo, és a menos que o amor. As dores que sempre me assolam, não me apartam do Senhor. A cruz que me deu para eu levar, as dores que a mim vêm assolar. Não me escondem, meu Jesus, pois eu ando em sua luz. Vou vencendo para os céus. Fazer a vontade de Cristo, sempre estou disposto, sim. Contando eu a tão bela história, tenho gozo e paz sem fim. A cruz que me deu para eu levar, as dores que a mim vêm assolar. Não me escondem, meu Jesus, pois eu ando em sua luz. Vou vencendo para os céus. Bela cidade, porto de paz, patria querida e senta de dor. Quando os portais a ti me abrirás, quando fluiré o teu esplendor. Bela cidade, porto de paz, lar de minha alma e senta de dor. Bela cidade que esperas por mim, quando fluiré. O teu esplendor. Bela cidade, porto feliz, belas mansões de aspecto real. Para os céus. Bela cidade, porto de paz, lar de minha alma e senta de dor. Bela cidade que esperas por mim, quando fluiré. O teu esplendor. Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador, que baixou a este mundo pra salvar o pecador. Cantarei a linda história de Jesus, o meu Salvador. Cantarei a linda história de Jesus, o meu Salvador. Cantarei a sua glória, com os santos com fervor. Cantarei a linda história de Jesus, o meu Salvador. Dias negros ainda tenho, sofrimento é de sabor. Cantarei a linda história de Jesus, o meu Salvador. Cantarei a linda história de Jesus, o meu Salvador. Cantarei a sua glória, com os santos com fervor. Cantarei a sua glória, com os santos com fervor. Amém. 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 Amado em aflição, seu Filho Deus doou. Aos decaídos deu a mão, seu malhez perdão. Quão rico e puro amor de Deus, quão insondável é contarte em o Santo Senhor. Amado em aflição, seu Filho Deus doou. Amado em aflição, seu Filho Deus doou. Todos muito bem. Amado em aflição, seu Filho Deus doou. 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 os tons quem nos dera será sim servindo o rei salvador santo santo é o canto de anjos bons e espero um dia vos unirá tais aclamas sons mas quando eles contar a historia dessa rei den são mudes o goz ignoram que nos traz a salvação se bem que eu não seja um anjo sei que irei ali também reunir-me ao coro santo em que os anjos não estão cantarei meu salvador que sobre a rua de cruz além perdoou as minhas transgressões e deu libertação santo 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 eu canto de anjos bons e espero um dia vos unirá tais aclamas sons mas 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 quando eles contar a história dessa redenção mudes o goz o goz ignoram que nos traz a salvação e de meu filho procurar já prestes a perecer não o melhor dos mal eles não pecar sua alma se corromper o e de busca loja o e de busca loja o com amor com intenso fervor o e de busca loja o tem me dera contemplar agora esse filho meu ó como desejo bello entrar na senda que vai ao céu o o de busca loja o o o de busca loja o o o amor com intenso fervor o o E de buscar-lo já Jesus, amoroso e fiel Salvador Tão maravilhoso pra mim No abrigo da rocha me esconde ao calor E dame alegria sem fim No abrigo da rocha me esconde ao calor Em arida terra de sol Oculta minha alma em seu plácido amor E cobre-me com sua mão Sim, cobre-me com sua mão E ao fim, quando em glória Eu feliz ressurgir E for meu Jesus abraçar Delícias perenes Eu hei de fruir Nos coros sublimes sem par No abrigo da rocha me esconde ao calor Em arida terra de sol Oculta minha alma em seu plácido amor E cobre-me com sua mão Sim, cobre-me com sua mão Lindo é meu mestre Rei da natura Rei da natura O homem Deus Cristo Jesus E de louvar-te E de servir-te As minha glória As minha glória Crou Cristo é mais belo Cristo é mais lindo É sempre meigo Bom, gentil Mais perto quero estar Meu Deus de ti Inda que seja dor Que me une a ti Sempre hei de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de ti Minha alma cantará A ti, Senhor Cheia de gratidão Cheia de gratidão Por teu amor Cheia de gratidão Por teu amor Cheia de gratidão 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 E ainda que custe muitas dores, entre nós dois não se interporam. Nada entre ti, minha alma e Cristo, para o seu rosto eu poder ver. Nada que impeça a fruir-lhe as bênçãos, ou a seus pés de pronto correr. Amante da minha alma, deixa-me em teu peito estar. Quando o vento roba calma, quando brameira do mar. Guarda-me, ó bom Salvador, teu tempo ao passar. Guia-me em teu terno amor, para o eterno e doce lar. Só em ti eu tenho abrigo, aos teus pés jazou meu ser. Não me deixes ser comigo, teu conforto eu quero ter. Só confio em ti, Senhor, meu auxílio de ti vem. Tu dissipas o temor, e o teu braço me sustém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. A um lugar de gozo e paz, perto de ti, Senhor. Ali eu posso descansar em teu divino amor. Ó Cristo, Senhor meu, vindo dos altos céus, guarda os que em ti confiam, junto de ti, meu Deus. Amém. 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 Vivo eu sou, que sabe me livrar da tentação, elemente o ser de gozo e paz. Rocha eterna foi na cruz, que moreste tu, Jesus. Vem de ti, um sangue tal, que me limpa todo mal. Tras as bênçãos do perdão, gozo paz e salvação. Nem trabalho, nem pena, pode o pecador salvar. Só tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Santo livro és para mim, O maior que és oro aqui. Pois encerras toda luz, que procede de Jesus. Tu me dizes o que sou, donde venho e aonde vou. Pela tua palavra sei, que contigo reinarei. Eu que tão indigno sou, por tua luz ao céu irei. Santo livro para mim, O maior tesouro aqui. Tal qual estou, eis me, Senhor, pois o teu sangue remidor, Verdez de pelo pecador. O Salvador, o Salvador, me acerco a ti. Tal qual estou, sem esperar, que possa vida melhorar. Na tua graça confiar, na tua graça confiar. Tal qual estou, me aceitarás, e tu, minha alma limparás. Com teu amor me cobrirás. O Salvador, me acerco a ti. Venha, alma cansada, tomada de dor. Entrega os cuidados, na mão do Senhor. A Cristo confia teu grande pesar, pois nele descanso tu podes achar. Se tu já provaste tal consolação, vai, leva mensagem de paz e perdão. A realise, Senhor, por tua luz ao Senhor. Vai trazios contritos aos pés do Senhor.